Olá, gente! Tudo bem? Ficamos um bom tempo separados, né? Eu estava recebendo uns problemas, então não pude fazer receitas, tá? Mas nós estamos aqui voltando. Gente, eu tenho pedido do senhor Josias Alves de Souza. Ele disse pra mim que vem de trabalhar com amaciante, desinfetante, sabão líquido e em pedra. E ele me pediu pra fazer pra ele 100 litros de sabão líquido de coco. Eu mesma até hoje não fiz no canal. Então, eu vou fazer hoje em pouca quantidade, 7 litros, pra gente ver se vai dar certo. Tá bom? Assim, seu Josias. E a gente vai providenciar essa receita. Dando certo essa quantidade, aí eu vou calcular e vou multiplicar pra 100. Agora, eu preciso saber se o senhor quer com soda ou sem soda. Se o senhor quer bem forte. Porque o sabão de coco, ele já soa assim como se fosse uma coisa suave. Por exemplo, até a própria embalagem desse aqui, ele mostra um bebê, porque é um produto, entendeu? Pra que possa lavar roupa de bebê, aquela roupa mais fina, entendeu? Pra roupas finas e delicadas. Então, eu acho que se botar soda, pode ficar um pouquinho pesado. Então, eu vou tentar fazer agora, tá? Vou fazer uns 7 litros, vou ver se consigo fazer até mais. E aí, essa vai ser a resposta do senhor, tá bom, seu Josias? Isso, me perdoe que eu demorei a responder, mas eu estou respondendo agora fazendo a receita. Como eu falei agora, que todos que me fizerem perguntas, eu vou tentar responder fazendo a receita, tá bom? Vamos dar início, eu vou começar a ralar. Eu vou ralar no mercado, não estou conseguindo encontrar barrinha de 200. Então, duas barrinhas dessa aqui, cada uma 100, 200, vou ralar. Tô usando essa marca de sabão, porque não tem outro no meu mercado. Tá? Então, é coco. Eu vou acrescentar o sabão de coco também, pra poder ele ficar melhor. Tá bom, seu Josias? E vamos lá, mãos à obra. Vou começar a ralar e mostro a vocês. Já comecei a ralar, tá, gente? Ela tá grudadinha, até deixei assim mesmo, ó. Pra eu não ter que ralar duas. Ralar uma só, tá, gente? Não é preguiça não, é cansaço. Sabão de coco é bom, porque rala rápido e também derrete rápido. Eu coloquei dois litros de água lá, pra ferver. Pra começar, já ferveu. E vou levar o sabão lá, ao fogo, tá, gente? Não vou derreter aqui, não. Senão vai demorar muito. E a gente depois vai ter que transferir pra um outro vasilhame maior, porque essa minha bacia aqui não dá. Só mesmo pra ralar e mostrar a vocês, tá? Já, já a gente já vai voltar. Ralei, gente. Agora eu vou lá colocar na panelinha pra derreter, tá? E volto já, já. Gente, já derreti. Vou voltar aqui, tá, a bacia. Vou colocar um pouquinho mais de água lá, pra derreter, porque eu vou dissolver o bicarbonato e o sal. Ou só o bicarbonato na água quente mesmo e o sal não. E vamos acrescentar água em temperatura. Vou dissolver o sabão em pó, em temperatura também, de água fervente também. Então, vou colocar mais um litro lá e a gente vai vendo. Porque o restante da água vai ser totalmente em temperatura ambiente, tá? Então, aqui agora, eu vou dar uma paradinha só pra poder botar água pra ferver e já volto. Voltei, gente. Agora, aqui, eu vou colocar o açúcar pra poder ficar ainda mais glicerinado, tá? Poderia colocar aqui a glicerina bidestilada. Mas, como aqui eu tô visando, assim, roupas de bebê, né? Acredito que ele esteja procurando, assim, pra roupas mais delicadas. E também as pessoas têm uma certa dificuldade em encontrar a glicerina bidestilada. Tem gente que mora bem no interior, né? E não encontra. Eu também tinha essa dificuldade aqui, mas, graças a Deus, acabou. Tá? Então, gente, a nossa receitinha é bem simples, bem simples. Agora, eu vou acrescentar, ó, um detergente, tá? Se a gente quisesse fazer uma quantidade maior, a gente poderia colocar até dois. Eu vou iniciar com uma primeira vez que eu tô fazendo um sabão assim. Eu vou iniciar com um, tá? E depois a gente vai ver como é que fica, tá bom? E a gente acrescenta mais. Aqui a gente vai fazer sete litros. Ó, gente, eu deixei cair até a última gotinha, tá? A gente vai aproveitar bem. Então, vamos lá. Eu vou botar água quente aqui, ó. Aqui tem bicarbonato. Uma colher e meia de bicarbonato. E uma colher e meia de sal. Sal de cozinha. Tá? Então, eu vou botar um pouquinho aqui. Vou pegar aqui. Um copinho. Um pouquinho de água fervendo. O copo fervendo. Vou botar aqui pra vocês virem. Esse meu potezinho aqui, apesar de velhinho, mas ele tem a medida dele aqui. Um pouquinho de 300 ml de água. A gente pode colocar 150 a 300. Então, mexer bem, tá? Dissolver, ó. A gente tem que ver que conta do bicarbonato ele espuma. Tá? Eu tenho mais água quente aqui. E agora... Nós vamos fazer o teste, né? Eu vou colocar aqui o sabão de coco. Tá, gente? Tô colocando aqui, ó. Não chega nem a 100 gramas. Tá? Eu vou colocar direto. Eu não vou derreter, não. Eu vou colocar aqui. Vou colocar agora, gente, essa mistura aqui em 4 litros d'água. Eu tenho ali mais 1,5 litro de água quente. Tá? Eu vou... Mas eu vou colocar logo ali. Pra gente dar um choque térmico. E depois, se for necessário, eu vou acrescentar ali aquela água. Porque eu ainda tenho álcool pra colocar. E tenho também o bicarbonato. Tá? Pra estar colocando. Então, eu vou botar dentro da vasilha. E já volto. Gente, vou colocar agora aqui dentro, tá? Que tem 4 litros d'água. Vou colocar a nossa mistura. E vou mexendo. E agora, vou colocar 50 ml de álcool. Gente, pode ser alto de mercado, tá? Olha o meu, ó. Vou abrir agora. 92, 96. Tá? Vou usar esse copinho aqui de sabão em pó mesmo. Você pode colocar até 100 ml. Deixa eu ver. 50. Vou mexer. Ver que ele tá bem ralinho. E agora vou colocar a nossa mistura Antes eu vou colocar um pouquinho só mais de água quente Mais meio litro E vou acrescentar a nossa mistura Se houver necessidade, nós iremos colocar a glicerina bidestilada ou mais sal e bicarbonato Agora aqui nós vamos deixar descansar, mas desde já já estou vendo que está com uma espessura boa Como é para roupinha de bebê, uma coisa suave ou roupinha fina, como queiram falar, né? Vai ficar numa textura boa Aqui, gente, só tem só o sabão em pó, uma barra de 200 gramas, tá? Aqui é o meu balde que estava apoiado aqui Esse foi o barulho Então, olha A gente vai deixar ele esfriar, né? Ou descansar Porque está bem quente Esse balde aqui cabe 13 litros Tá? Está com um jeitinho de que vai engrossar E sendo necessário fazer uma pequena salmora Ou... Eu prefiro até nem usar muito o sal e mais o bicarbonato Porque vai... É um bactericida E como eu coloquei uma colher e meia só Poderia ter colocado duas Mas eu deixei para depois mesmo A gente poder ver a textura Porque eu não quero que ele fique grosso Para depois eu ter que acrescentar mais água Porque do jeito que ele está aqui Creio eu que vai fazer Bastante espuma Está dando para a gente ver, né? Vai dar para a roupa Para lavar a roupa direitinho Tá? Então a gente vai deixar descansar E volta assim que estiver frio Gente, já esfriou Ele não ficou muito espesso Porque eu botei pouco o bicarbonato Eu havia falado até que não ia colocar uma salmora Mas eu vou colocar Só que eu fiz só Meio litro Não fiz um litro não Tá? E eu vou colocar agora Bem devagar Talvez nós nem Temos a necessidade de colocar tudo Mexendo sempre bem A gente tem o hábito de mexer só em cima, né gente? A gente tem que ir lá no profundo E aí A gente tem que ir lá no profundo E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Coloquei meio litro. E agora eu vou esperar para avançar. E aqui eu já vejo algo, né? Uma diferença. Conforme eu vou mexendo aqui, já estou vendo uma diferença. Mas, eu vou mexer, ficar mexendo aqui, tá? E a gente volta já já. Olá, gente. Bom dia. Voltamos aqui. Deixamos o sabão descansando. E vamos fazer a última parte. Tá? Que é acrescentar mais um detergente. Eu não vou colocar a mesma marca, porque aqui ele tem muito sal. Então, eu vou colocar uma marca inferior. Quem conhece pela embalagem sabe qual é que eu vou colocar, tá? De coco também. E a gente assim vai findar a nossa receita. Tá bom? Vou mexer aqui para vocês verem. Ó, descansou a noite toda. O cheiro agora está mais forte. Tá? Uma essenciazinha de coco, de comestível. Nada de corante. Eu tenho até o corante ali, mas eu não vou colocar. Não precisa cor, já que é de coco, né? Então, nós vamos aqui, ó. Estou colocando, tá? Tá? A gente sabe que ele vai engrossar. Então, ficou um salãozinho leve. Nós vamos fazer o teste da espuma. Tá? Só que, seu Josias, para o senhor, sem limpa, Eu vou ter que calcular ali uma outra receita. Porque esse aqui deve dar uns 8 litros. E o gasto vai ser alto. Eu vou procurar um que seja um gasto menor. Mas, se não... Ó, a espuma a gente viu que tem. A espuma, depois, ele vai ficar ainda mais. Tá? Eu vou pegar um pouquinho agora. Vou colocar... Vou colocar... Aqui dentro... Desta água. Ó. Pra mim, ficou uma espessura boa. Não ficou gosmento. Não ficou babento. O mais importante também é que limpe, né? Então, eu vou colocar ali dentro da bacia. Com água. Que eu vou levar aqui pra vocês verem. Vamos ver se faz a espuma. Uma boa espuma. Ó. Uma boa dona de casa sabe. Não sei porque a gente vê o sabão assim na mão, né? E eu vou dar continuidade com a sequência de sabão de coco. Até que eu me aperfeiçoe também. Porque eu também não sei. Porque tem muitos pedidos. E tem outras formas de fazer também o sabão. Então, esse é um deles, tá? Seu Josias. Que só me pediu um pra 100 litros. Eu ainda não fiz. Mas, porém... Farei. Tá? E eu vou deixar um paninho aqui de molho. Vou deixar uma blusinha. Eu vou procurar uma blusinha fininha. Pra poder colocar aqui. Depois eu posso mostrar a vocês. Tá vendo? O resultado. O cheirinho é de coco. Obviamente. Então, aqui nós temos o sabão de coco. Tá, gente? Temos dois detergentes de coco. Nós temos... É... Uma colher e meia. Duas colheres de bicarbonato. Duas colheres de açúcar. Duas colheres de sal. Tá? E a água. Então, não foi tanta coisa assim. Só o que ficou um pouquinho mais puxadinho. Foi o detergente. Mas eu coloquei... Aqui no meu mercado. Tá... Tá um pouquinho puxado. Até esse mais baratinho aqui. Eu paguei 1,49. Quando que você... Fora da época, assim, de festa. Você paga 89. Você paga 79. Por aí. Mas até o mais baratinho... Ficou nesse preço. Tá? Então, ficou aí essa receitinha. E eu vou dar continuidade com a receita de coco. Até a gente chegar ao ponto de fazer 100 litros. Mas do bom. Pra poder vender. Que o senhor Josias me pediu. Tá bom assim? Bom dia pra vocês. A gente se vê mais tarde. Que eu vou sair agora. Pra procurar produtos. Tá bom? Beijo bem grande. Gente, eu resolvi engarrafar. Pra vocês poderem ver. A cor dele, tá? A transparência. Olha aqui, ó. Eu enchei uma garrafa de 3 litros. Eu vou levar agora pra minha mãe. Pra ela experimentar. Minha mãe que é minha... Que vai experimentando tudo que eu faço. E eu vou colocar a blusinha. Não é tão fino assim. É de usar em casa. Mas eu vou colocar aqui. Tá? Um tecido que não é... Bom a gente colocar na máquina. Ó. Vou colocar aqui. Ó, gente. Que coisa. G1. Tô mesmo precisando fazer uma dieta, né? Olha aqui que coisa gostosa. Tá? Só pra vocês verem. Que nem sempre. Quando assim na hora não fica totalmente espesso. Não significa que ele não funciona. Tá? Então eu tô colocando aqui minha blusinha branca. Pra vocês verem. Ele funciona. Não deixe de usar. Porque não tá grosso. Não ficou grosso. Porque não é... Não é... Tanto a espuma que faz mal. E a gente tanto quer. É... Também é essa questão de ficar muito espesso. Porque não adianta nada colocar na garrafa. Depois você nem conseguir tirar. Então aqui a gente sabe que em três dias com certeza vai engrossar mais. Tá? Tá? Então, ó. Botei a blusinha branquinha. Ó. A gente... Foi visível que na hora já começou a fazer efeito. Então aqui tá. Dá pra vender sim. Eu vou botar. A única coisa que se eu fosse tirar dessa receita que eu fiz... Porque eu não escrevi nada não, gente. Eu fiz na hora. Tá branquíssima. Clareou ainda mais. Ela já era branca. Ficou mais ainda. Seria o álcool. Né? Mas o restante pra mim tá tudo ok. Tá tudo ok mesmo. Tudo ok. Graças a Deus. Então, só ali tem três litros. Com certeza. Deu mais ou menos uns oito litros. Tá? Então agora a gente findou a receita, né? Beijão. E um abraço pro seu Josias, tá? E eu vou preparar sim. Os cênitos que o senhor me pediu. Ok? Um beijo.